Tá legal então pessoal, chegou um grande momento que não só vocês, todos nós esperávamos. Eu sou suspeito a falar, porque na noite de quinta-feira eu não me contive e fui lá no João Gilberto. Tem alguém que foi no João Gilberto quinta-feira aí ou não? Ah, então vocês já sabem, né? Vocês conhecem? É o Raul Zito Ibanda, a maior banda cover do Brasil com o Raul Zito, que realmente faz homenagem a Raul Seixas. Eles vêm do norte do Paraná, a Pucarana, para fazer uma festa toda especial, para resgatar um momento muito legal na vida, que muitos curtiram aqui com certeza, né? Aqui tem muitos barulhos de beleza, não tem? É, eu tô sabendo, eu sou muito novo hoje, eu não me lembro, só me contaram que o cara fazia sucesso. Brincadeira. Tá legal pessoal? Com vocês, Raul Zito Ibanda! Vamos aplaudir! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal. 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 E aí, pelota! Se inscreva no canal. 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 E vou entrar, pois esse mole vai pra lugar Nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada Tudo free, na hora, agora é free Vamos embora, dá lugar, vou tentar Pois esse mole vai pra lugar Só pra lugar, meu Deus Não vai lugar, não fico em entrar Pois esse mole, não vai lugar Atenção! Um, dois Muitas vezes, Pedro, você fala Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro? É pena que você não sabe, não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar, vai ao banheiro, Pedro, Pedro, as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto o paraíso Ou me queimo torto do inferno Eu penso em você, meu pobre amigo, Pedro E só usa sempre o mesmo tempo Pedro, onde cê vai, eu também vou Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Não poder calhar essa boca, Pedro E deixar eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta, Pedro Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Eu quero ouvir O que leva a glória, o que leva a glória, a perdição Há tantos caminhos, tantas portas, Pedro Mas somente um tem coração Eu não tenho nada a te dizer Mas não me critique como eu sou Cada um de nós é o universo Diz aí E onde você vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Mas tudo a calma, onde começou Mas que tudo a calma, onde começou Ok! Boa noite, Rio Grande do Sul! Barbaridade, tchê! Meu, eu estou impressionado, impressionado Parabéns, Rio Grande do Sul Muito obrigado pelo carinho de vocês Muito obrigado, muito obrigado pelo carinho de verdade Vulcã Eventos Vulcã Eventos Muito obrigado por nos trazer aqui Com esse público maravilhoso Valeu! Hoje nós não estamos aqui fazendo show Hoje nós não estamos aqui fazendo show Estamos celebrando O pai do rock e roll brasileiro, baby! Viva a sociedade alternativa! Toca Raul, velho! E a gente prefere ser essa metamorfose Ambulante do que ter aquela velha opinião Formada sobre... Que vocês trois vão E aí? Olha você... Aooooo ご retailer Uma joguena Gó tchau! É 같은데... A vamos lá? Móromos Criumbas Ah, ah, ah Isso é o seu Ah, 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 ah Quero dizer Agora eu posso do que eu disse antes Eu prefiro ser Diz É só te chegar A obesidade no instante Eu quero viver Aonde, pelota? Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei Quem sou Quando eu sou estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te adeio Amanhã eu lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho horror Lhe faço amor Eu sou um ator Eu posso dizer Eu sou um ator do que eu tenho amor Eu sou um ator do que eu disse antes Eu tenho que não ser 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 Porque Porque Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre tudo Do que ter aquela velha Do que ter aquela velhíssima opinião Formada sobre Seja bem-vindo pelotas Obrigado, gente Obrigado, gente Seja bem-vindo pelotas Eu sou um ator do que ter uma velha Eu sou um ator do que ter uma velha Oi, pelo trem Não precisa passagem Nem mesmo bagagem do trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando Está chegando uma estação É o trem das sete horas É o último do sertão Do sertão Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu O céu que você conheceu Não é mais Vê Oi, que céu É o céu carregado Rajado Suspenso no ar Vê É o sinal É o sinal Conta as trombetas Dos anjos E dos guardiões Oi, rola vem Deus Deslizando no céu Entre plumas De mil pegadões Oi, olha o mal Vem de braços E abraços Convém no romance Nós já estamos Qua Vem Mari Vem Produz Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil Tem sangue no jornal, bandeiras na Avenida Azil Lá por detrás da triste linda azul, 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 vai tudo muito bem Formigas que trapegam sem porquê E da janela desses quartos de pensão Eu como verdor, tranquilo, eu tento uma transmutação Oh, seu moço do disco voador Me leve com você pra onde você for Eu quero ouvir Valeu Aterraçando para a torta esse Jesus Jamais olhei pro céu Eu disse que eu vou agora além Já fui macaco em domingos classiais Há tantos colossais Que eu não soube como utilizar Pelas mensagens que nos chegam sem parar Ninguém pode notar Estão muito ocupados pra pensar Oh, seu moço do disco voador Me leve com você pra onde você for Oh, seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Valeu, Rio Grande do Sul É um tesão muito grande estar aqui tocando pra vocês hoje Apesar... A pelota do friozinho, né? Ele falou no meu ouvido aqui, eu falei o que ele me falou, velho A pelota do friozinho, apesar do friozinho Apesar do frio, o São Pedro nos ajudou hoje Tem estrelas no céu, apesar do frio tem umas estrelas no céu E aqui também tem muitas estrelas Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Gente, é o seguinte Você sabe que Raul só existe um, não é verdade? A gente está aqui hoje, viemos lá do norte Eu quero agradecer o Vulcã, o Vulcã, o evento O cara foi lá em Porto Alegre buscar a nós, velho A menina, como é que é o nome dela? A Daiane Prestativa Faz parte da produção Menina profissional, nos ajudou bastante Obrigado, Daiane, pelo apoio Pela força, por tudo que você fez pra nós na estrada E amanhã a gente está partindo O João falou que não é pra mandar um abraço pra ele Eu não vou mandar um abraço pro João, falou? Então, beleza Então, nós estamos hoje aqui relembrando Aproveitando o gancho Estamos aqui hoje relembrando O mestre do rock e roll brasileiro É claro que a gente só está lembrando das músicas Eu não sou Raul Só estamos aqui hoje fazendo um culto De louvor à sociedade alternativa, alright? Valeu E o show aqui é lógico É vocês, velho Vai Eu não sei se o céu é um inferno Qual dos dois você vai ter que calar E por favor não me deixar no horror Porque eu vim para lhe acalmar O estado olha sempre ao seu lado Se o diabo me aliviar e tentar Chegou a luz do fim do seu túnel O meu cajado vai me purificar Mas eu transformo o ar, bem vinho, choro e céu Falei pedra, cuspa e mel Pra mim não existe impossível Pastor João É uma igreja invisível Fazer o canção, o ar, bem vinho, choro e céu Falei pedra, cuspa e mel Pra mim não existe impossível Pastor João A igreja invisível Só que a igreja invisível Mas eu transformo o ar, bem vinho, choro e céu Falei pedra, cuspa e mel Pra mim não existe impossível Pastor João É uma igreja invisível Mas eu transformo o ar, bem vinho, choro e céu Falei pedra, cuspa e mel Pra mim não existe impossível Pastor João É uma igreja invisível Todos os pobres e desesperados E todas as almas se amar Vendo o barato a minha malvado apenta Desprestações que a fé não pode pagar O verso da minha existência Está ligado ao exercício da fé Porque se ela é bom de montanha Também traz dona É uma igreja invisível Mas eu transformo o ar, bem vinho, choro e céu Falei pedra, cuspa e mel Pra mim não existe impossível Pastor João É uma igreja invisível Mas eu transformo o ar, bem vinho, choro e céu Falei pedra, cuspa e mel Pra mim não existe impossível Pastor João É uma igreja invisível Pastor João É uma igreja invisível Pastor João É uma igreja invisível Pastor João E aí que a gente fez E aí Cinco, quatro, três, dois, um Do que bate o zoom, não vai a lugar nenhum Do que bate o zoom, não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado A tua taxa é alta, o som é identidade Mas dá pro seu foguete viajar pelo universo Preciso meu carimbo dando sim, 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 sim Do que bate o zoom, não vai a lugar nenhum Do que bate o zoom, não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado Se quiser voar, se quiser voar A lua taxa é alta, o som é identidade Mas dá pro seu foguete viajar pelo universo Preciso meu carimbo dando sim, 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 sim Do que bate o zoom, não vai a lugar nenhum Do que bate o zoom, não vai a lugar nenhum Mas olha, vejam só, já estou gostando de vocês Aventura como essa, eu nunca espero, nem terei Porque eu queria mesmo era ir com vocês E eu não posso, vou viajar outra vez agora Do que bate o zoom, pode partir sem problema, amor Do que bate o zoom, pode partir sem problema, amor Pode agir, do que bate o zoom, pode partir sem problema, amor Do que bate o zoom, pode partir sem problema, amor Do que bate o zoom, pode partir sem problema, amor Amor, eu não quero ser prefeito, pode ser que eu sei Eu não preciso ler jornais, mentindo sozinho eu sou capaz Não quero ir de contigo, não quero ir de contigo, mas não quero provar nada Eu já servi a pátria amada, e todo mundo cobra a milho Tá coitado, coitaceiro, Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de heróis Sou vacinado e sou cavói Cavói fora da lei Morando que de só existe no jubi E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Ok! Mas não quero ser prefeito Pode ser que eu seja reto Alguém pode querer assassinar Eu não preciso ler jornais, mentindo sozinho eu sou capaz Não quero ir de contigo, mas não quero ir de contigo, mas não quero provar nada Eu já servi a pátria amada, e todo mundo cobra a milho Não quero ir de contigo, mas não quero ir de contigo, mandindo sozinho eu sou Löman de 60 e以上 de matriz Quem quiser que fique aqui É estar pra estourar é com vocês Mais uma vez! Eu não sou besta Pra tirar a onda de herói Sou passe, mas eu sou cowboy Cowboy fora da lei O branco que diz só existe hoje em dia E quem quiser que fique aqui É estar pra estourar é com vocês Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, Acafone, vê se te orienta Já sabendo que eu tô no dedo, eu limpo isso de renda Ei, Acafone, vê se te orienta E dessa maneira, amigo, a gola canta Ei, Júlio Sosa, vê se não foi acionando Já sabendo que eu tô pondo para a conta na história Ei, Acafone, vê se te orienta Já sabendo que eu tô no dedo, eu limpo isso de renda E dessa maneira, amigo, a gola canta não aguenta Gostando aí, piloto, segura o barco dele na minha mão Ei, Acafone, vê se te orienta Já sabendo que eu tô no dedo, eu limpo isso de renda Ei, Acafone, vê se te orienta E dessa maneira, amigo, a gola canta Eu sou um astrolo, eu sou um astrolo Vocês precisam acreditar em mim Eu sou um astrolo, eu sou um astrolo E conheço a história do princípio ao fim Eu sou um astrolo, eu sou um astrolo, eu sou um astrolo 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 Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Eu sou um astrolo, eu sou um astrolo Esse caminho que eu vejo me esclarei É tão fácil seguir Vou não ter onde ir Controlando a minha maluquia Na guitarra, Sauli! Eu sou um astrolo, eu sou um astrolo Controlando a minha maluquia Controlando a minha maluquia Uma vez mais uma vez Graças a Deus Valeu Pelota Eu vou ficar com toda certeza Olha o lindo beleza Beleza Eu vou ficar com toda certeza Beleza Mão diga que a canção estoura perto Seguem Oh não Beba Beba O saco vivo ainda está na ponte Você tem dois pés para cruzar a ponte O saco vivo ainda está na ponte O que era? Gosta a ser sincera e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai, tente outra vez Tente, tente E não me diga que a vitória está perdida Puta que pariu, velho O meu irmão Raul Senchas ali, olha o que é assim, velho Muito bom Isso significa liberdade de expressão Isso aqui significa igualdade entre os brasileiros Mais justiça para esse país Mais igualdade entre os povos Isso chama-se sociedade alternativa Liberdade, Brasil Temos que protestar contra a ignorância Desses governos que não valem nada Tá aqui? Tudo bem Vai 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 Amém. Liberdade de expressão significam quebra. E babai os quarenta ladrões Já não querem nada com a pátria amada Cada dia a voz enchendo os meus botões Lá vou eu de novo, brasileiro, mato Se eu não morrer, eu mato essa desnutrição Minha teimosia, brava de guerreiro Que me faz o primeiro nessa prostituição Fecha a porta Abra a porta Deus disse, eu abro e te cês amor Fecha a porta Abra a porta Deus disse, eu abro e te cês amor E vamos nós de novo Vamos na gangorra No meio da sorra Desse vai, vem É tudo mentira Quem vai nessa pira Nós dos tesouros Não é o medo É que lá vou eu de novo Aos seixos nato Se eu não morrer, eu mato Essa palhaçada toda A nossa teimosia, brava de brasileiro É que nos faz o primeiro Nessa putaria toda Nesse país Fecha a porta Abra a porta Deus disse, eu abro e te cês amor Fecha a porta Abra a porta Deus disse, eu abro e te cês amor Ei! Fecha a porta Deus disse, eu abro e te cês amor Fecha a porta Abra a porta Deus disse, eu abro e te cês amor Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Pra lhe abusar Eu sou a mosca Que perturba o seu sono Eu sou a mosca No seu costas Um besar Let me sing Let me sing Let me sing my rock and roll Let me sing Let me sing Let me sing my blues and go Let me sing Let me sing Let me sing my rock and roll Let me sing Let me sing Let me sing my blues and go Eu vim aqui tratar dos seus problemas O seu Messias ainda não chegou Eu vim rever na moça de Ipanema E vim dizer que os sonhos só terminou Eu vim rever na moça de Ipanema E vim dizer que os sonhos só terminou Let me sing Let me sing Let me sing my rock and roll Let me sing Let me sing Let me sing my blues and go Eu vim 48 quilos seto 48 quilos de vaião Não vou cantar como a cigarra canta Mas desse meu canto não lhe agro mão Não vou cantar como a cigarra canta Mas desse meu canto não lhe agro mão Let me sing my rock and roll Let me sing my blues and go 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 Vim aqui querendo provar nada Não tenho nada pra dizer também Só vim curtir meu rockzinho antigo Que não tem perigo de assustar ninguém Só vim curtir meu rockzinho antigo Que não tem perigo de assustar ninguém Let me see, let me see Let me see more rock and roll Let me see, let me see Let me see more to say go Let me see, let me see Let me see more rock and roll Let me see, let me see Let me see more to say go Let me see go Papapuma, buá, bem, bambam Tudo quanto é velho, eles voltam pra eu ouvir Tudo é coisa nova, já tá fora sem curtir Eu nego que a puxinha dos cinquenta é bonita Mas todos os sentimentos dos setenta, onde é que fica? Fazer o que eu gosto, fazer o que eu gosto Fazer o que eu gosto, fazer o que eu gosto Do cinquenta bonito, anda Mas dos setenta, onde é que ele está? E só nostalgia e só curtindo sem querer Quem está faltando alguma coisa acontecer Mamãe já ouve vidros, papai já deslumbrou Meu cabelo grande, eu fiquei contra o que eu já sou Fazer o que eu gosto, fazer o que eu gosto Fazer o que eu gosto Vai com o ventuzinho, pai, paião Logo é quando eu fiquei contra o que eu sou Vai com o ventuzinho, papai, paião Logo é quando eu fiquei contra o que eu já sou Na curva do futuro, muito carro caboclo Vem por causa disso é que a instala me parou Parei atrás da curva perigosa Eu sei que existe Uma coisa nova, mas em frente menos vídeo Eu vou fazer o que eu gosto Vou fazer o que eu gosto Vou fazer o que eu gosto Eu vou fazer o que eu gosto Eu vou fazer o que eu gosto Traz a curva do perigo e existe Alguma coisa bem mais mal do Mestre Nunca se vence uma guerra Tá lutando sozinho Se sabe que a gente precisa entrar em contato Com toda essa força contida que vive guardada E o eco de suas palavras não repercuta em nada É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro É vital aperto de mão de um possível aliado Talvez as paredes do quarto e dorme tranquilo Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo Coragem, coragem, isso que você quer Aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, isso que você quer Aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro É vital aperto de mão de um possível aliado Talvez as paredes do quarto e dorme tranquilo Coragem, coragem, isso que você quer Aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, isso que você quer Aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, isso que você quer Eu não sei como agradecer a cada um de vocês aqui hoje É só só dizer a vocês que Deus abençoe a cada um de vocês que vieram aqui hoje Muito obrigado A sociedade alternativa agradece de coração Desde o mais pequenino até o mais velho Muito obrigado Sinto-se abraçado por mim Obrigado Muito obrigado Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho Que ele me falou Às vezes você me pergunta Você pensa em mim toda hora Eu sou a cor do ar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo do fraco A força da imaginação Eu sou o plebido Eu sou o seu sacrifício A placa de O sangue no olhar E as juras Eu sou a vela de azul Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo O que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu amo Eu sou o tudo Você me tem todo dia Eu sou o tudo Eu sou o tudo Eu sou o pescador A letra dos sonhos Eu sou o amor Eu sou a turma Nos pegs e pares do mundo Eu sou os olhos do cego Eu sou a cegueira Eu sou o fim Eu sou o início Eu sou o fim 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 Parabéns pelo trabalho Eu sou o fim Eu sou o fim Eu sou o fim E hoje, graças a Deus, todos os shows de Chitãozinho e Chororó Eles gravaram essa música comigo num telão de LED atrás do palco Vocês vão assistir Quando sair o DVD deles, é muito legal Essa homenagem Eu tô gravado lá no telão Eu fui em São Paulo gravar E todos os shows, eu vi no YouTube Todos os shows, eles cantam essa música Tente Outra Vez E eles falam sobre Raul Seixas, né? Isso é muito importante E saber que até Chitãozinho e Chororó Conseguiram se reerguer na vida através dessa música Que é uma... Não é basicamente uma letra, é uma poesia É uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança E nós, como brasileiros, nunca devemos desistir Sempre tentar de novo, combinado? Um dia, numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma coisa de esmola e uma viola na mão O povo falou pra ouvir Ele de seus médicos cantou uma música Que contava uma história que era mais ou menos assim, ó Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo Apagarem os seus pecados Eu vi Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho E Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, não Oh, não, 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 eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, não Eu vi as velas se acenderem para o Papa E Babilônia se arriscada no mapa Quando Drácula sugou no sangue novo E se escondendo atrás da cara Eu vi Eu vi a arca de Noé cruzar os mares E Salomão cantou seus solos pelos ares Eu vi Zumbi fugir com o negro pra floresta Por quilômetro dos palmares Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, 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 eu vi o sangue que corria na montanha Quando o Hitler que chamou toda a Alemanha E soldados que sonhavam com a magra Uma cama de campanha Eu vi o símbolo sagrado de um bunda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam com o profil Eu fiz a cama na varanda Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, porque eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna Eu bebi vinho com as mulheres na taberna Quando a perna despencou na ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui distribuindo o amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra querer que provar que eu estou mentindo É pra puta que pariu Eu nasci há dez mil anos atrás Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, 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 eu nasci há dez mil anos atrás Não, 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 eu nasci há dez mil anos atrás Me deu um pouco, eu vi o peixe, eu não vi a força Diz que do diabo é como o quebra de sua dança, o diabo O diabo usa capote, é rock, é forte, é toque, o diabo Quando o Ford explica as coisas, o diabo fica tão bonitinho Diz que do diabo só que um anda na pista O delicioso tempo é daquele dedo, o diabo O diabo usa capote, é rock, é forte, é toque, o diabo Quando o Ford explica as coisas, o diabo fica tão bonitinho O diabo usa capote, é rock, é toque, o diabo O diabo usa capote, é rock, é toque, o diabo O diabo é o pai do rock, o diabo é o pai do rock Então é everybody rock O diabo é o pai do rock Quando o Ford explica o diabo fica tão bonitinho Isso, óh, óh, óh Tu és o grande amor da minha vida Pois você é minha querida E com você eu sinto calor Naquele lixo eu chavei o escrito nome Ainda hoje me comove Me causando imensa dor Eu me lembro No dia em que você entrou num bote Quebrou minha vitória e a minha coleção de Big Floyd Eu sei que eu não vou ficar aqui sozinho Pois eu sei que existe um caneta Caneta é meu caminho Nada me interessa nesse instante Meio Flávio, Cavalcante E ao teu lado eu curti a TV A TV E nessa sala hoje eu peço arrego Não tenho paz nem tenho sossego Hoje eu vivo somente a sofrer A sofrer Até o filme que eu vejo em cartaz Conta a nossa história e por isso E por isso eu sou muito mais Mas eu sei que é dia a dia aumenta o meu desejo E ao tempo é psicóloga que saci As delícia dos seus vêm Quando eu me declarava você ria E no auge da minha agonia Eu recitava cheque-espe Eu posso sentir cheiro de lasanha Me lembro logo da casa das manhã Onde íamos nos divertir Divertir Aí hoje O meu são cigarrado e gradiente Só toca mesmo baluquite Pra lembrar do seu calor Então Eu lutei com a moça da larupia Mas pra eles é carenta se alguém Se alguém falar de amor Na faculdade de agronomia A aula de energia Bem em frente ao professor Eu tive um chilique desgraçado Eu vi você surgindo ao meu lado No caderno do colega Nestor Nestor É por isso É por isso que de agora em diante E pelo cinco mil alto-falantes Eu vou mandar berrar o dia inteiro Que você é O meu máximo Na minha cabeça Uma guitarra Toca sem parar Eu trago um par de fones Nos ouvidos Pra não lhe escutar O que você tenta dizer Ouvir assim eu não vou atrás O que eu faço agora Você não sabe mais A minha cabeça A minha cabeça Uma guitarra Toca sem parar Tá com um par de fones Nos ouvidos Pra não lhe escutar É que você tem pra dizer Ouvir assim eu não vou atrás O que eu faço agora Você não sabe mais Ouvir assim eu não vou atrás 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 Eu faço agora, você não sabe mais Eu faço agora, eu faço agora Um, dois, três, quatro, vai, vai, vai E grita ao mundo que você está certo Você aprendeu tudo enquanto salva o mundo Agora é necessário gritar e cantar rock Demonstrar os teoremas da vida Eu sou a gente, eu sou a gente Você tem a resposta das perguntas Resolveu as equações que não sabia E já não tem mais nada que fazer, eu não sei Verdades e verdades, mais verdades e verdades Para me dizer a década Tudo que tinha que ser chorado já foi chorado Você já cumpriu os doze trabalhos Resta infinito dos séculos passados Assinou duplicatas e gritou banais Passe hoje, dia, domingo e noite Você trouxe a palavra de música Sabe trechos, afibras e cor Sabe receitas mágicas de amor Conhece mais de um amigo antigo, lavrador que disse de novo Até no mundo o melhor O melhor Mas o que você não sabe por inteiro É como ganhar dinheiro Mas isso é fácil e você não vai parar Você não tem perguntas pra fazer Porque só tem verdade pra dizer Declarar Aaroo ... ... ... ... ... Nananananananana Nananananana Uau! Música Está lançando aqui a semente Da qual vocês todos são testemunha A Sociedade Alternativa Está viva A Sociedade Alternativa A Rádio A Rádio A Rádio Alternativa A Rádio Sociedade Alternativa Tem o orgulho de apresentar Extra Essa Sociedade Alternativa Está avisando Raul Seixas está vivo Brother A Rádio 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 Aaaaaah! Vi no muro do quintal, vi uma trans que não é normal Ninguém vai acreditar, vi duas mulheres botando aranha pra brigar Duas aranhas, duas aranhas, duas aranhas, duas aranhas Pra mulher deixar de manhã minha cobra quer comer, tuas aranhas Meu corpo todo se tremeu e nem minha cobra encendeu Nem é que pode, duas aranhas cegando, eu tô sabendo alguma coisa Tô faltando a minha cobra pra criada Minha cobra pra criada Pra mulher deixar de manhã minha cobra quer chupar tua aranha Deve ter uma boa explicação, o que que essas aranhas tão fazendo ali no chão Uma em cima e a outra embaixo, é pra perguntar Onde é que eu me coxa, minha filha, uma piada Minha cobra, uma criada Pra mulher deixar de manhã minha cobra quer lamber sua aranha Onde eu soltei a cobra e ela foi direto Cô contra a cunha à sua noiteiza que você pede a sua noite Vem cá mulher, deixa de manhã Minha cobra quer chupar tua aranha Vem cá mulher, deixa de manhã A minha cobra quer dar uma titica na sua Vem cá mulher, deixa de manhã A minha cobra, 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 deixa de manhã Quando eu entro em alguma loja e algum banco A hora que eles olham pra mim já fica esperto A minha cobra, deixa de manhã 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 Valeu velho, velho E aí A minha cobra, deixa de manhã E aí A minha cobra, deixa de manhã A minha cobra, deixa de manhã Viva, 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 viva a sociedade alternativa Toda mulher é uma estrela Viva, 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 viva a sociedade alternativa Viva, 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 viva a sociedade alternativa Viva, viva Viva, 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 viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva a sociedade alternativa Mas se eu quero e você quer Tomar banho de chapéu Ou discutir Carlos Gardel Eu não acredito em Papai Noel Então vai Rio Grande do Sul Faz o que tu queres, pois é tudo da lei Viva, viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva a sociedade alternativa Fique com Deus, toca Raul! ua! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal